Oi pessoal, vou mostrar aqui para vocês hoje uma Shotgun de Airsoft, ela é fabricada pela Firepower Shotgun Tactical MS, MS é de Multishots, ou seja, ela dispara 3 BBs em apenas 1 tiro, seria o tipo de uma cartucheira, importada pela ActionX, série Combats, qualidade garantida pela ActionX, velocidade de 350 fps com esferas de 0,12 gramas, 272 com esferas de 0,20 gramas, a energia máxima dela é de 0,7 joules, alcance máximo de 55 metros ou 60 jardas e a capacidade de 30 BBs, pesa 1,7 kg e tem comprimento máximo de 900 milímetros, ou seja, 90 centímetros e também tem o Spin Up, que é um sistema de melhora de tiro, tá? Ela, uma vez tem alguma coisa aqui mais, Firepower, como está dizendo onde ela foi importada, distribuída pela Cybermen na Europa, vamos lá, bom, manualzinho de utilização dela, manual de utilização, está aqui, vareta para limpeza, isso aqui é muito importante, tá? Vareta para limpeza, que às vezes pode parar uma bebeira lenta, fica fácil você tirar com essa vareta, e vamos lá, ela vem com bandoleira, vem com speed loader, de 100 BBs, BBs para teste, e vem também dois cartuchos, né? Parece dois cartuchos, mas são dois magazines, eles estão meio complicados de tirar aqui, não está fácil não, ok, o magazine vai ser, ele sai. Bom, dois magazines aqui, aqui no magazine é onde você vai colocar a BBs, as BBs, coloca aqui e enche de BBs. Olha lá, é uma shot gun, é uma escopeta, vou tirar aqui para mostrar, ok? Uma escopeta, ela é uma escopeta. Bom, é uma escopeta, como vocês podem ver, a alça de mira é ajustável, vertical e ornamentalmente, vem também com trilho, caso você queira colocar um red dot ou uma luneta, eu acho desnecessário, e também vem aqui a massa de mira que é fixa, a ponta laranja, não determina a lei, e o carregador cilíndrico aqui, que é apenas feitício, mas é em metal, aqui é metal, aqui é metal, aqui é metal, aqui abre, ela é uma carabina de repetição, uma cartuchema 12 de repetição, e ela é movida a pump, ou seja, para o movimento de armação aqui, ou a alavanca, né, você vai fazer isso aqui, ela vai carregar, manobrar. A coronha dela, a coronha dela, é retrátil, ou seja, ela é tática, ela fica bem longa, travou, ok? Esse movimento que ela gira aqui, é para quando você for fechar ela, ela travar aqui dentro, tá? Então, se você vai dar um tiro longo, vai apoiar o longo, você pode, de acordo com o seu tamanho, esticar ou diminuir a coronha. Para você transportar dentro do carro, ou em locais fechados, locais apertados, que nem prédios, coisas parecidas, você deixa ela nesse sistema aqui. Ela gira aqui, para você conseguir puxar, você gira, aperta e puxa. Aqui é uma chave Allen, um paráfuso Allen, você tem que arraxar, se não me engano é 4mm. Você, caso ele esteja folgado como esse está, você pega, a chave Allen vai lá dentro e aperta. Aqui é a mesma coisa também, tá? A janela de alimentação é movimentada aqui perto do gatilho, tá? Você abre, coloca-se o cartucho que tem as bebês, fecha e ela é uma shotgun, né? Uma espopeta de movimento de repetição por bombeamento. Então você vai fazer o bombeamento e ela vai efetuar 3 tiros, né? 3 esferas para cada tiro. Ok? Ela é bem forte. O guarda-mão dela é em ABS, parece borracha, tá? Mas não é, não. Não é borracha, mas é um ABS bem resistente. Aqui é metal, é onde você vai colocar a bandoleira. E aqui é a coronha que também sai, tá? Se você quiser deixar ela mais curta, sem aqui, basta você pegar uma chave Allen e retirar. Se eu não me engano é 4mm mesmo para tirar aqui, ok? Para retirar. Trava de segurança, né? Perta do dedo. E ela é bem simples, bem fácil de utilizar essa shotgun. E bem forte, viu? Isso eu já fiz o teste. Ok? Espero que tenha gostado da shotgun. Ela é muito bonita e muito boa para ser utilizada em jogos mesmo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal